Olá, frequência livre, frequência livre Frequência livre, frequência livre Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee, PX, Prefissão Clube de Caxias do Sul Na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul Alguém já não faz o presente na frequência? Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee Leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul Algum colega na frequência? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? TAPA YANKI 3, TAPA X, RAYANKI, PX, PS1, Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da LABRI, Rio Grande do Sul. TAPA YANKI 3, 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 TAPA YANKI 3 Ter a sua presença anotada. Papaiank 3, Mike Lima Sierra, Márcio, aqui por Santiago Rio Grande do Sul. Boa tarde. Papaiank 3, Mike Lima Sierra, Márcio, por Santiago QSL. Positivo, QSL. Obrigado. Mais alguém? Papaiank 3, Papaiank 3, PX, PY, Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Iniciando a leitura, então. Este é o rádio informativo semanal da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão Labre Rio Grande do Sul. Edição de número 15, de 11 de junho de 2016. A palavra da diretoria, editada pelo presidente da Labre, César Homero Passou, Papaiank 3, Papaiank 3. Considerando que, com a proximidade do mês de setembro, o mês que ocorre o nosso já tradicional concurso Farroupilha, pensamos em aprimorar esse passão da coordenação do concurso para uma equipe com reconhecida experiência nessa atividade radioamadorística. Consultamos a USRA, União Santa Mariense de Radiomadores, e obtivemos resposta afirmativa. E neste ano, então, a organização e coordenação, bem como a apuração do concurso Farroupilha, estarão a cargo da USRA, que tem na sua presidência, desde a sua última Assembleia e eleição, o nosso colega Cláudio, Papaiank 3, Oscar Zulo, que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais respeitados concurseiros do nosso estado. E, com certeza, contribuirá em muito com a sua experiência para a realização da edição do concurso Farroupilha 2016. Desde já, desejamos sucesso à equipe da USRA nessa nova empreitada. Empreitada Aniversariantes de 1º até 18 de junho No dia 3 de junho, o aniversariante foi André Gasparetto, Papa Uniforme 3, Alfa Golf Mike, de Erechim. No dia 6 de junho, Itacir Amorim, Papaiank 3, Alfa Sierra Quebec, da cidade de Canoas. No dia 7 de junho, aniversariou o Eduardo Rumer, Papaiank 3, ex-rei Papá, que estava morando em Farroupilha, não está mais. No último dia 10, aniversariaram os colegas, Osir Alves Pereira, Papaiank 3, Oscar Papa Romeu, de Cachoeira do Sul, José Mauro Rocha Pereira, ou Papa Uniforme 3, Juliette Maica Romeu, de Porto Alegre. Gilber Cruz, Papaiank 3, Golf Eco, da cidade de Estança Velha. Amanhã, dia 12 de junho, André Arendt, Papaiank 3, Alfa Lima Alfa, da cidade de Santa Cruz do Sul, é o aniversariante. No próximo dia 15, Jairo Bencocheia, Papaiank 3, Lima Quilo, de São Borja. No dia 16, Edson Kleber Chaves, Papai Uniforme 3, Foxtrot Charlie Charlie, da cidade de Porto Alegre. E no dia 18 de junho, Luciano Batista Menegate, o Papaiank 3, Lima Uniforme Quilo, de Erechim. Desejamos a todos os aniversariantes, sócios da Labre Rio Grande do Sul, muita saúde, paz e alegria. Papaiank 3, Papai Ex-Rei Anki, PXP, São Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Perguntando, algum colega mais se faz presente pela frequência? Papaiank 3, Papai Ex-Rei Anki, PXP, São Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Encontre-nos no Facebook, facebook.com.br, Papaiank 3, Papai Ex-Rei Anki. Seguindo com a leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Concurso Batalha Naval Riachuelo 2016. Regulamento. Lembrando aos colegas de amadores que não adianta pagar... Regulamento se encontra no site www.golfchallieconovember.org.br. Repetindo, www.golfchallieconovember.org.br. Na primeira página estará o link para o concurso Batalha Naval do Riachuelo. Aviso aos colegas de amadores e operadores da faixa do cidadão também. Lembrando aos colegas de amadores que não adianta pagar as taxas de licença de faixa cidadão ou do serviço de amador... Se as licenças estiverem vencidas... Então preste atenção, mesmo estando em dia com os pagamentos... Se a licença estiver vencida, o sindicativo é excluído da listagem da Anatel. Para renovar a sua licença, acesse a página da Labre Rio Grande do Sul... Que lá existem os formulários para faixa cidadão e radiomador. É basta imprimir e preencher. Juntar um xerox autenticado da identidade... Um xerox do comprovante de residência... E enviar para Anatel, na rua Princesa Isabel, 778, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As informações podem ser obtidas pelo telefone 51, código diário 51-3230-1964. Repetindo, código diário 51-3230-1964. Nova repetidora de VHS. Informamos que no dia 31 de maio de 2016... Entrou em operação a nova repetidora de VHS de Bagé... A Papa Ianc 3 Eco Romeo Bravo... Na frequência de 146.890... Com subtom... Sem subtom, perdão. Sob a responsabilidade do colega Edson Barros... Papa Ianc 3, Papa Delta. A repetidora fica localizada na zona leste de Bagé. Gostaria de fazer a observação dos colegas animadores... Quanto ao prazo de validade das licenças de suas estações... Pois muitos ficam fora do log da Anatel. Também lembrar sobre os pagamentos das mensalidades da Labre... Depósitos devem ser identificados com comprovantes de pagamento. Filhice a Labre de Rio Grande do Sul. E os que estão filhados, coloquem em dia a sua mensalidade. Quem assina a notícia é Papa Uniforme 3 Eco Romeo Mike Marinho. Papa Ianc 3, Papa X Rei Ianc... Estação do PXP Edson Clube de Caxias do Sul. Na leitura do QTC Delabre em Rio Grande do Sul. Sempre pronto para servir. Perguntando, mais algum colega pela frequência? PXP Edson Clube de Caxias do Sul. Na leitura do QTC Delabre em Rio Grande do Sul. Dando sequência à leitura. Notícias da União Santamariense de Rádio Amadores. Nesta manhã, aconteceu a reunião da diretoria da USRA. Na oportunidade, foram tratados assuntos relativos à administração da entidade. Ficou estabelecido, entre outros itens... Que as reuniões de diretoria acontecerão no segundo sábado de cada mês. Às 9 horas e 30 minutos da manhã. Junto com o expediente semanal. Também ficou definida que a abertura da sede será feita por membro da diretoria. Ou associado conforme escala mensal. Antecipadamente ajustada pela diretoria. No último sábado, tivemos a satisfação de receber em nossa sede o colega Américo. Papa Henrique 3 Alpha Mike. Que faz parte do Conselho Fiscal da USRA. Que veio demonstrar seu apoio à nova diretoria. E se colocar à disposição para colaborar com a mesma. Também tivemos a satisfação de receber Papa Henrique 3 Golf Alpha Delta. O Darcy. Que está se recuperando de enfermidade. O que levou à hospitalização no mês que passou. O colega Papa Uniforme 3 Charlie Romeu Delta Dornelis. Aproveitando o momento de folga. Esteve presente em nosso expediente. Para saudar a nova diretoria. Participe desse momento de encontro semanal. Em nossa confortável sede. Roduzra. A rodada da USRA vai ao ar de segunda sexta-feira às 20 horas. Na banda de 80 metros em 3.770 MHz. Estamos disseminando informações sobre o radiomadurismo. Participe. Faça amigos. Pratique radiomadurismo e fique bem informado. Notícias, atualidades e interatividade é no blog da USRA. Papa Henrique 3 Uniforme Romeu.blogspot.com Papa Henrique 3 Uniforme Romeu.blogspot.com.br Quem assina a notícia da USRA é o colega Paulo. Papa Henrique 3 Papa Alpha. Este é o QTC da LABRE Rio Grande do Sul. LABRE. Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Missão. A Liga dos Rádio Amadores Gaúchos. Acompanhe as leituras do rádio informativo semanal em 40 metros. 7.155 KHz. Às 13 horas e 30 minutos. E em 80 metros, 3.760 KHz. Às 18 horas e 30 minutos. Para a região da Grande Porto Alegre, este QTC está sendo transmitido via Ecolink pela frequência de 147.500 KHz. Pelos colegas Papa Uniforme 3, Foxwatch Charlie Charlie, o Edson, O Papa Henrique 3 Lima Aquilo, o Jairo, O Papa Uniforme 3, Eco Romeo Mike Marinho, E o Papa Uniforme 3, Victor Oscar Novembro, o Carlos. Leitura esta no Ecolink, às 9 horas e 30 minutos de domingo. Desde já, agradecemos a colaboração dos colegas nas leituras do QTC da LABRE Rio Grande do Sul. Para maiores informações acerca da LABRE Rio Grande do Sul, visite o site da LABRE em www.labre-rs.com.br. A LABRE também está no Facebook em www.facebook.com.br. No site da LABRE há possibilidade de baixar as edições anteriores deste QTC. Esta é a LABRE Rio Grande do Sul, a Liga dos Rádio Amadores Gaúchos. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Esta foi a leitura do QTC da LABRE Rio Grande do Sul pelo Papa Enki 3, Papa Ex-Rei Enki, estação do PXP Edição Clube de Caxias do Sul, sendo operada hoje por Papa Enki 3, Indiatango André, é meu nome. Mais alguém se faz presente na leitura do QTC da LABRE Rio Grande do Sul? Ok, então vamos chamar primeiro o colega Martins, lá da cidade de Santiago. Papa Enki 3, Delta Mike Serra, a palavra é sua. Veja a sua. Veja a sua. A alimentação 3 foi a última operativa da A alimentação 3 foi a perna A alimentação 3 foi a primeira operativa Muito obrigado, Martins, Papainc 3 Delta Mike Serra, pelo seu retorno. E obrigado pela presença. Continuaremos agora em Santiago, chamaremos o colega Márcio, Papainc 3 Mike Lima Serra, a palavra é sua. E aí André, tudo o QSL, bem escutado aqui por Santiago, né? Retorna, pessoal 3 Mike Lima Serra, apesar da propagação, tá nos judiando um pouquinho, mas deu pra acompanhar quase que na íntegra, né? Um abraço a todos os colegas aí da Boa Cidade de Caxias do Sul, também a todos os colegas que estão acompanhando a leitura do QTC da Labre dos Grandes do Sul. Neste final de semana, foi bastante frio, né, Santiago? Hoje amanheceu aqui cedo mesmo, aqui com 1 grau negativo. Mas era previsto, né? Essas temperaturas baixas aí, apesar de ainda não estarmos oficialmente no inverno, era previsto aí, esse final de semana, esse frio. O que é possível a gente aparece aí, né? Já faz, olha já, o mais de ela que a minha causa. A gente aparece aí na nossa opção para dar um abraço na turma aí. De qualquer forma, né, vai o nosso abraço aqui via... É, tá bom, né, Leite? Abraço, André. A gente não tem que estarmos esperando a coleção. Obrigado, Márcio, Papai Henrique 3, Mike Lima Serra, pela presença aqui na frequência. Ficamos muito agradecidos com a sua presença aqui no PXP, Edson Clube de Caxias do Sul. Mais alguém se faz presente pela frequência? Em Caxias do Sul, nesse momento, 6 graus Celsius. Nós temos vento de aproximadamente 8 km por hora. A temperatura máxima foi de 7 graus e esperamos uma temperatura negativa de menos 1 grau Celsius nesta noite de sábado. O PXP, Edson Clube de Caxias do Sul, é uma entidade reconhecida como entidade de utilidade pública por uma lei municipal aqui em Caxias do Sul, desde 82. Agradecemos a presença de todos na frequência. Agradecemos ao Abre pela oportunidade de participarmos da leitura. O colega Papai Henrique 3, Eco November, Edson, voltará mais tarde com a leitura do QTC nos 80 metros, comandando a estação do PXP, Edson Clube de Caxias do Sul. Agradecemos a presença do Papai Henrique 3, Delta Mike Serra, do Papai Henrique 3, Mike Lima Serra e todos os colegas rádio escutas. Muito obrigado, 63 a todos e até logo mais à noite e também a próxima vez na leitura nos 40 metros. Papai Henrique 3, Papa Ex Rei Henrique, QRT. Agradecemos a presença do Papai Henrique, QRT.